Fala galera, esse é o Telenha, é o Telenha, é o Telenha, é o Telenha do Magic, é o Telenha pra vocês e hoje galerinha eu tô aqui rapidinho pra dar um aviso antes do vídeo começar, que é basicamente esse vídeo foi retirado da live de ontem, tá, dia 25 de novembro de 2019, eu estava jogando um modo torneio junto com o japonês e ele postou até que eu me play no canal dele pra mostrar a visão dele, então eu achei interessante postar a minha visão também da gente jogando o campeonato e mostrando o nosso caminho das preliminares, das quartas de final, das semifinais e das finais que é como se fosse realmente um torneio do modo 2v2, que é o modo gunfight que a gente tem aí no jogo e tudo mais, eu acho que é atirador, o nome em português, se eu não me engano, beleza? Eu vou mostrar também o prêmio final, né, eu não vou mostrar o que que eu usando o prêmio final, vamos dizer assim, que é uma arma, vocês vão ver, e também vou mostrar todo o nosso caminho, como eu já disse, durante esse campeonatinho, né, esse mini torneio, fechou? Então eu espero que vocês curtam, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e também dá uma colada que provavelmente quando sair esse vídeo eu vou estar em live, fechou? Beijo! É, eu apertei R aqui pra preparar isso, mas não aconteceu nada. Não, né, porque nós dois tá preparado, agora a questão é o outro time, tá ligado? Ah, entendi. É, o time Charlie e o time Delta já tão jogando ali já, ó. Já tão jogando, é. O mapa é aleatório. É, pelo menos comigo foi. Eu, tipo, caí Pine duas vezes, eu joguei Pine na, na rodada, na preliminar e na final eu joguei. Sei. Ó, agora vai aparecer o mapa aqui na hora, quer ver? Vai aparecer aqui no meio, entre nós dois, o Dox. Ó, o mapa da hora, o mapa da hora. Dox é bom. Dox, aí é PS4, a gente joga contra o PS4 aí, ó. Ah, então é full crossplay, meu Deus. Não pode perder, não pode perder pros consolistas, mano. Não pode, não pode. Se bem que lá, quando a gente foi jogar o torneio na IW, quem ganhou, os youtubers que ganharam eram os youtubers de console. Não, youtubers de console ou os pro player? Era pro player, né? Não, não, era youtuber. Era youtuber mesmo? Não, mas era youtuber, os caras jogavam bem pra caralho, né? Foi o Exclusive Ace e o... quem que era o parceiro dele? Eu esqueci, acho que era o Legion, não tenho certeza. Mas eu e o Funk, a gente perdeu. O engraçado foi isso, tipo, eu e o Funk, a gente tava no PC, e a gente jogou contra uns caras que tavam no PC também. Mas antes do torneio, a gente já tava jogando gunfighter, a gente jogou, tipo, umas três partidas, e a gente ganhou as três dos caras, tipo, ganhamos bem. Aí, no torneio, a gente pegou esses caras e perdeu pra eles na semifinal, foi muito triste. Aí é triste, aí é triste. Ó, é, é bem aí, viu? Ótimo, fui pela direita aqui. Tô na esquerda. Jogando torneio aqui, hein, vambora. Ai, tomei uma bala já. Ah, tem um na escada. Boa, boa, boa. Mas o outro, eu tô fudido. Você pegou da escada? Não sei quando eu peguei, cara. Os dois estavam desse lado aí. Eu não tô vendo o outro. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá na escada, barra em cima. Já vi, já vi, já vi. Tava avançando aqui. Apertei um tiro, peguei o outro, boa. Agora que eu vi que era uma shot, que eu achei que era uma pistola. Ah, nem sabia que tava de 12, não. Tava só jogando de MK2 mesmo. Vamos lá. Vou na direita agora. Deixa eu pegar algum... Peguei um. Boa. O outro eu acho que tá na esquerda. Ou atrás do container azul. Atrás do container azul. Nossa, chupa! Roubado. Essa foi linda. Cagadíssimo. Uh, a Uzi é boa. Nossa, Uzi. Você não jogou com essa arma ainda não? Ela é mó boa, cara. Essa arma é muito boa. Cara, eu joguei bem pouco. Ó, tem um cara muito morto. Mas eu acho que eu nunca... Peguei um. O outro tá embaixo do lado esquerdo. Atrás da... C4. Fala aí. Eu já tinha jogado com a Uzi, mas tipo, bem pouco, assim. Pegando ela do chão ou no gun game e tal. Mas eu nunca tinha jogado com ela no gunfight. Nossa, C4, velho. Ela é boa, cara. Ela mandou bem. Ela é boa. Eu peguei o nível máximo dela. Tem uns... Mano, tem um atlete, mano. Que nem a... A ordem. Um passou pra esquerda. Vai subir. Eita. Qual que é a outra arma? Ai, ai, ai. Peguei um, peguei um. É o cara que rushou. O outro tá na esquerda. Tá na tua frente aí. Tô indo pela esquerda. Boa. Peguei, peguei na C4, cara. Ainda fui noob, que ainda apertei o ativador em vez de usar a manhazinha do... Ai, nem odeio ele, MG, mano. Ai, caralho. Tava de morrer, viado. Tô muito, muito miado. Tô muito miado. Eles tão bem e nós tá na bosta agora. Vou ficar meio recuado aqui. Um em cima na esquerda, peguei. Outro embaixo na direita. Embaixo na direita. Perto das pedras. Já vi. Dei uns tiros nele. Ele tá ali. Tá por aí, é. Peguei. Boa. Duas vitórias. Mantenham a pressão. Verdade, não era DOCS o mapa? É verdade! Tá errado. Bem pior. Ixi. Caralho, é verdade, mano. Ai, caralho. Os dois tão aqui. Os dois tão aqui na direita. Tá no mesmo lugar lá, na pedra. Tá os dois lá. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Mais um. Aldeboela. Trocando de lado. Trocando de lado. Caramba, eu tô com pingue alto. Vamos lá. Que bizarro. Vou ruxar no meio. Tô indo na esquerda. Ai, caralho, mano. O cara me matou dentro do container. Ai. Eu vacilei. Ele cagou, velho. Quando eu cheguei, ele tava pulando. Tivei na esquerda, o cara já me matou. Caldinei Bocecha é o nome do cara. Ah, é? Caldinei Bocecha. É Bocecha. É Bocecha, né? É verdade. Tem um cara na direita. Tem um no meio, no container do meio. Meio e direita. Meio e direita. Lá no fundo. Ai, eu tô muito gordo. Peguei um do meio. Boa. O outro tá na direita. Ai. Ai, eu tava lá no fundão. Eu não vi. Tá atrás da pedra, cara. Ali, ali, ali. Passou. Ah. Putz. Eu vacilo meu. Eu achei que os dois tavam juntos ali no meio. Eu rushei, velho. Mas o outro tava no fundão. Tá muito meiada já. Uh. Ai, é gostoso, hein? É gostoso. Desartona. Silenciado ainda. Acertei um. O cara aqui na direita. Tem um cara no container. Ah, eu não contei nenhum na direita, mano. Os dois. Embaixo. Embaixo você. O outro tá miado. Ah, caralho, velho. Vacilei ali. Deixa ele fodidaço, velho. Agora é concentrar. Deixa eu concentrar aqui, né? Caralho, mano. Ó, um tá na direita. Vamos lá, vamos lá. Passei pra esquerda. Tomei já. Tem um em cima na esquerda. Tem. O da direita aqui. Tá na direita. Tem um no meio. Caralho, que mentira, velho. Ui. Caralho, os caras invataram. Os caras invataram, estou vendo o monstro. Caralho, mano. Calma, calma. Essa arma é muito ruim. Deus que me livre. Ó, tomei um headshot ainda. Vem uma arma boa, vem uma arma boa. Por favor. Aí, caralho. Ah, tá valendo. A farra é boa, mano. Só que é uma chance só que a gente tem. É. Tá lá atrás da pedra, na direita. Direita? Peguei. O outro tá lá na direita, na pedrona. Tá miado, tá 46 de vida. Tô puxando, tô puxando nele. Boa. Peguei. Uh, foi quase que a gente entregou o ouro aqui, mano. Quase, quase. Tá doido. GG, GG, GG. Deu bom, deu bom. Primeiro round foi... É pra dar emoção, já parecia. Não, isso é ingrato. É pra dar emoção. É pra dar emoção. Jogando em Pine. Tomara que esteja errado de novo. Porque eu não quero jogar nesse mapa de novo, não. Na moral. É, é verdade. Caralho, pior que era... Era pra ser dox, mano. Que lixo. Podia vir um kingzão da massa. Stack, tá valendo. Vai, esse mapa é bom. Ah, stack é bom, stack é bom, stack é bom. Esse foi o mapa que eu menos joguei. Porque quando ele saiu, eu tava viajando já. Eliminem os nomes inimigos ou capturam a bandeira de prorrogação pra vencer. Não tinha quando a gente jogou bem no início do lançamento, lembra? Eles botaram mais coisa, eu acho. Não tinha mesmo, não. Tinha mesmo, não. Drag 9 e zona. Coloquem eles no chão. Tem um cara na direita lá no fundo. Ah, filho da puta, velho. Peguei um. Toma, otário! Caralho. Nossa, esse aí tá procurando até agora. É porque ele... Ele, em vez de subir no... Em vez de ele dar a cara em cima, ele desceu pra escada e me deu um tiro. Ele não teve a coragem de dar a challenge de cara. Nossa, falou! Boa, igual esse aí teve. Ó, de novo, ele fez a mesma coisa. Tá na escada do meu lado. Já vi, já vi. Batei. Boa. Agora. É só que ela encarga da escada aí. Eita, eu laguei. O quê? Voltou? Voltou. Voltei, voltei. Ó, tem um cara na escada. Tem um cara na escada, na direita. Peguei o daqui. O outro tá meado na escada. Boa. Peguei, peguei, peguei. Essa 12 é uma bosta, mano. É, essa é uma 12 que eu não joguei ainda, tipo... Ela é muito... Só grande game também e tal. Tem que puxar a pistola ali mesmo. Ah, tem C4. Ó, tem C4, hein. É verdade. Vou usar ela. Tem um na minha escada, do meu lado. Não chegou, né? C4, ó. Peguei o daqui. Tá em cima, o outro. O segundo andar tá aí. Ele tá aí em cima. O que aconteceu? Peguei, peguei, peguei. Vitória seguida. Seu faro tá apurado. Não vamos entregar de novo, hein. Ah, mas você tem... Tem que perguntar pro público. Vocês querem com emoção ou sem emoção, já. Não é assim que funciona. Mostrem o valor de vocês, chacate. Ah, não. Eu prefiro com emoção. Eu prefiro sempre com emoção, mas... Cara, ele tomou uma bala já, mano. Que bosta. Nossa, os dois... Os dois na direita... Um já rushou na nossa base e o outro tá mais no fundo, eu acho. Já me viu, já. Caralho, mano. Tá valendo, tá valendo. É, eles resolveram rushar agora. Ficou na merda, hein, ô Breaks. Caralho. Fui deletado. Fui deletado do lado direito, ele tá na escada. Mas eu dei uns tiros nele. Nossa, que azar, mano. Nossa, tava os dois atrás. Vamos pra outra. Calma, calma. Perdemos na Uzi, mas tudo bem. Calma que a Uzi é complicada. Ai, a Uzi... Odenzona. Ah, eu não curto não, velho. Na moral. Já dei uma num cara lá no fundo. Estonei, eu acho. Estonei. Ai, granada do meu lado. Quase morri. Tem um cara. Boa, 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 boa. Caralho, o cara me acertou uma granada ali que foi triste. Ah, tem uma Uzi de secundária? Tem, tem. Dê-lhes um inglês bem-vindos. Nossa, é, agora não tem mais isso pra mim. Ah, tá em português. Tá em português, né? Adorava essa fala. Mas ele fala, tipo, ah, dê um olá britânico, uma coisa assim. Peguei aqui. O do meu lado aqui tá miado também. Peguei. Boa, GG. Aí. GG. Fechou. É, talvez os caras não iam esperar muito, que nem você falou. Ah, vai ter que esperar. Não vai esperar nada. A gente vai esperar eles, provavelmente. Tão rápido que foi isso aqui. Talvez, mas é que quando a gente começou, eles já estavam jogando, né? Vamos ver. Qual que é stack? Stack é aquele... Tem dois andares, pô. Ah, é, é que a gente acabou de jogar, porra. Não, esse aí é o... Esse é outro. O stack que a gente jogou é o... É king. Melhor ainda. A gente jogou é... Não, não é stock. Meu Deus, qual que a gente jogou agora? Não, calma. Será que eu confundi? Você tá confundindo já. Enfim, o que importa é que a gente vai jogar em king agora, ele quer um melhor. E é gringo do outro lado e eles estão juntinho, mano. É gringo? É gringo, eles estão lagados. Cuidado, velho. É, servidor, provavelmente. É servidor. É isso que tem que ter cuidado. Não, não, mas... Lack com o PC já pra eles, não pra nós, né? Dei uma e tomei uma. Do meu lado. Ah, tomei, mano. Na direita. Calma, calma. Foi pro meio. Vamos dar uma baixada que agora não faz mais som. Quer dizer, faz, mas é bem pouco. Tá, o cara tá embaixo. 10 segundos. A bandeira é no meio, viu? Eu tô ligado. Eu achei que ele tava embaixo e ele tava em cima. Daí quando eu pulei, eu já era tarde demais. Quando eu vi ele, na verdade, já era tarde demais que eu já tava pulando. Vassilha ele também. Vou pegar minha fal aqui. Tá miado ele lá também. Fala com o dele. Ah, que mentiroso, cara. Tá miado do meu lado, mas ele tava bem lá no fundo. Eu vi que eles não são muito de avançar, velho. Eles esperam. Eu acho que tão os dois com 28 de vida, cara. Os dois tão um tiro. Caralho, mano. What the fuck? Da onde veio isso? Eu não sei também. Caralho, parecia que tinha vindo de cima. Nossa, veio dali. Mano, eu tomei um tiro só, cara. Você tava com 28 de vida também. Tava todo mundo com 28. Nossa, eu pensei que eu tava com 58. Meu Deus. Já vi um aqui. Peguei esse aqui. Ai, caralho. Foi stunado, foi stunado. Em cima. Tô indo. Caralho. Que que é isso? O cara parecia o The Flash, velho. Vamos continuar assim na palma. Se chama Leipo Descente. Olha aqui o Khan. Ah, não. Não deu pra ver aqui o Khan. Mas ele tava em cima da... Ele tava em cima da cerca. Ele desceu dando uma coronhada. Parecia o... Esse é os caras aqui. Ah, vambora, vambora. Na direita não tem ninguém, mano. Molotov, hein. Não esquece. No meu lado tem um. Atrás da minha placa tem um. Tá atrás da minha placa também. Acertei a Molotov nele. Estunou, mas tá dando dano. O cara tá tomando dano na Molotov. Estunei o meu. Peguei. Tá morto aqui. Aqui tá morto, velho. Morreu na Molotov. Boa, boa. O cara morreu na Molotov, mano. Olha isso. Ele ficou encostado na Molotov e morreu. Meu Deus. Que mula. Eu nem fiz nada, mano. Ah, eu estunei o cara. Ele ficou preso. Ah, pode crer. Então foi isso. Foi isso. 7, 2, 5. Ah, 7, 2, 5, né? Me respeita, né, velho? Ele tá em cima. Ele tá contigo aí. Tá embaixo. Meu Deus. Agora eu nubei, mano. Eu errei o primeiro tiro ridiculamente. Boa, boa, boa. Você acertou o tiro? No momento. Acertei um, acertei um. Ah, até por isso. Putz. O que se eu matasse com o tiro nessa distância aí? Falar nada não. Caralho. Eu acho que um não foi no meio aqui. Um acho que foi no meio aqui. O meu tá em cima. Ai, me acertou o tiro na esquerda. Ah, me stunou. Caralho, stunar nessa porra é foda. Ele tá lá ainda. Confia na 7, 2, 5. É um tiro pra cada um na bandeira, velho. Só confia. A gente tá segurando o objetivo. GG. Calma. Tati. Tati. Façam por merecer. Ali era atirar de um lado e mirar pro outro, atirar pro outro, filho. Qualquer coisa. Captura muito rápido a bandeira. Tipo, se os caras deram uma vaciladinha, já era mesmo. O do meu lado tá em cima lá no fundo. Eles são muito, muito defensivos, mano. O meu tá aqui na esquerda, mano. Ó, acertei o amulatório dele, tá tomando, morreu. Boa. O outro tá em cima. O outro tá em cima. O outro tá em cima. Tá em cima. Peguei. Caralho, baradaço, mano. Baradaço. Deve tá de FMJ essa porra. Deve tá, mano. Esse é o match point. Precisamos ganhar. Peguei o meu. O outro tá atrás do negócio de spawn dele lá, mano. Tá queimando, tá queimando lá. Tá, tô luxando nele. Tá queimando lá, boa. Peguei, peguei. Peguei. Espera que ele deu o predict no meu rush ali e mandou o molotov, mano. E ó, agora são PC players. São o nível 155 e o 152 aí, ó. É, vai ser tenso. Vai ser dois viciados. Vamos ver. Stack de novo. Stack, é. Esse aí é o stack mesmo. Eu tava confundindo. Vamos ver. BR, hein. Vambora. Uh, algezinha, delícia. Começou de alge. E a secundária? Ó, a secundária é um MK2, hein. Vou usar ela de início. Eu vou tentar pescar alguém aqui já. Ah, eles também tão espertos, viado. Já tomei. Uh, falou. Boa. Vou tá lá no fundo. Vou tá lá no fundo, no segundo andar. Puxa, não tá lá na direita. Peguei, peguei. Essa rotada é nossa. Fique ligado pra próxima. O cara vacilou muito ali. Vou trocar pra minha MK2 aqui. Eu vou por baixo, mano. Olha ainda a cara. Um, morri. Tá na direita, tá no segundo andar dele. Ai. Peguei uma C4. O outro eu acho que tá... É, ele tá full life e ele tava no segundo andar. Lembra que você até vai estar ainda. Tô ligado. 10 segundos. Ai. Vamos atacar com a armita do cara. Foi câmera lenta. É uma armita ali, velho. Meu Deus. Essa foi triste demais, mano. Só vi o bagulho vindo. Eu vi em câmera lenta isso aí, mano. Essa foi triste, mano. Na moral, velho. Ah, olha esse pre-fire, filho de uma puta, cara. Os dois tão muito mortos, velho. Eu também tô muito morto. Um tá em cima na direita, bem na direita. Matei um. O outro tava em cima na direita, mano. Matei. Boa, boa, boa. Dois headshots, pelo menos. Linda, linda. Não dá cara, mano. Não dá cara, não, velho. Porque não tem muita vantagem. Não, pior que eu nem dei da outra vez. Ele me pegou descendo mesmo, tipo. Peguei um. Pegou da direita. Peguei o outro. Boa. Mantenho a pressão. Véi... Caralho, japonês. Tá montado, é isso mesmo? Que vergonha. Ah, não tava não. Quer dizer que tava. Não, pior que eu tava. Ah, ali você tava longe. Eu cheguei ali e montei. Ali você tava longe. É que depois que eu matei, eu... Tem um cara no segundo andar do início, no spawn, e tem um cara no primário. Nossa, toma essa. O outro tá na direita. Ah, foi stunado. Tá embaixo, tá embaixo. Boa. Caralho, essa stun, velho. Está fortíssima. Tamo bem, tamo bem. Não podemos vacilar. Vambora, vambora. A gente tem o que mesmo? Oi? A gente tem o que mesmo? Eu nem sei as granadas, mano. 19 e 11. Ah, não. Granada é centex. Só que é centex, lá. Peguei um na centex. Boa. Peguei o outro. Quatro vitórias seguidas. Quero ver aqui. Vambora. 5x1. Pelo amor de Deus. Caralho, deu bem, não, na centex ali, mano. Foi, foi bom. É porque eu taquei o centex ali na direita também. Eu acho que ele correu pra sua. Todas as contas. Faz sua rodada, galera. Olha aí, vamos fechar de desert pra ganhar uma desert, hein. Ah, entendi. Vai falando, velho. Tem um cara em cima já. Tomou um tiro. Ai, morri. Tem um cara em cima, no meio. Tomou um tiro já. Caralho, velho. Eu devia ter stunado o cara e não... E não jogado a molotov. Vacilei, vacilei. Vamos lá. Ainda tem chance de ganhar desert jogando de desert. Você zicou, já falei. Não pode. Que zicou. Zica não existe, mano. Ah, eu tomei na direita. O outro tava na direita, atrás do quadrado. É contigo, já. Nossa! Caralho, lindo. Carregou. Zica não existe, filhos. Carregou, mano. Toma esse HS aí, ó. Na próxima eu uso a minha desert lendária. Caralho. De desaço. Zic existe. Aí, ganhamos. Pesquisa na OMS. Entendi. Ai, ai. Ai, foi topzera demais. Alá? Cadê a minha premiação? Aqui, ó. Decreto real. Ganhei aí, guys. Voltar à sala. Por que você não ganhou os outros, Stolen? Por que não? Porque eu já ganhei. Eu saí aqui. É bonito, ó. Nossa, ela é bem bonita, cara. Deixa eu ver aqui. Ela tem o cabo ali de madeira e tal. Ela tem uns detalhes bem nice. Deixa eu ver. E ela já vem com os attachment doido aqui também. Ela vem com... Nossa, ela vem com o attachment pra aumentar a cadência, velho. É super foda isso. Gatilho de alta performance, pode crer. Olha que top, mano. Olha que top, guys. Nossa, mano. Mas, ó. É bem bonita. Bonitona.